Cut, Paul, this ball, this... Yeah, breaking the rules, motherfucker A PVC, mo', na puta da gaza, you know Cut, Paul, this ball, this kick your thing, change, flow, flow Yeah, wo, yeah PVC, rap, ass Há algum tempo atrás ouvi dizer que este puto não ia dar nada Agora escutas-te nesta hora, eu tô-te a dar ganda chapada Eu tenho uma cena real bro, nunca repito o que faço Ou é melhor ou é pior, eu nunca tô naquele impasse Nem nunca mais de ver ao lado de fake neighbors Se me vis, foi por acaso, porque eu não paro com snitches Nem com muchachas peeps, nem blingos em videoclipes Se eu ver os meus gringos com grinders e editives Os meus mães são hardcore, extremistas do hip hop Muitos não rimam mas pintam riqueza numa parede de porco Muitos não rimam mas partem numa rota de b-boy E depois à moda no hip hop, como no ginásio de esteroides O meu DJ é FD, sempre há por estar comigo Só na vida que eu levo, porque no rap ele dá-me incentivo E se eu estou no teu ouvido, ele é um dos culpados disso Por isso o outro foi ele, como ele está para mim quando eu preciso Manda um logo, manda um kiss, manda um love, manda um piece Eu vou à tisca, eu estou na street, a chila com o realty Peraí eu já não sei, onde é que agora deixei O meu drop de nota, são notas que eu lá muito risco Respeito, é bonito e compensa E na hora da verdade vai-te fazer a diferença O conceito, está na partida da riqueza Do saber-te aprender e no de fazer a diferença Respeito, é bonito e compensa E na hora da verdade vai-te fazer a diferença O conceito, está na partida da riqueza Do saber-te aprender e no de fazer a diferença Pai, disseram que na vida tinha desplametas à partida Queixa trabalhar, casar e sustentar uma família Se eu não quiser ser assim, não fazer nada disso Crescer e aprender por mim e sustentar o meu sorriso Vai lá! Então para ser assim ao menos eu faço a tentativa Poder olhar para trás e dar sentido à minha sina Porque eu não quero viver presa à mesma rotina Quer dar asas à imagina, são então imagina A quantidade lírica que eu produzia num dia E no mesmo dia rasgava as folhas onde escrevia Aceito críticas, mas quanto à tua crítica Acho que é sem fundamento e assim não as justificas Porque é real aquilo que eu sinto e escrevo E assim passo a passo eu começo a ganhar relevo Histórias de amor eu não quero Porque eu já nem me lembro, só quero Realidade agora, aproveitar o meu tempo E o respeito, é bonito e compensa E na hora da verdade vai-te fazer a diferença O conceito, está na partida da riqueza Do saber-te aprender e no de fazer a diferença O respeito, é bonito e compensa E na hora da verdade vai-te fazer a diferença O conceito, está na partida da riqueza Do saber-te aprender e no de fazer a diferença Tá a puta armada, da minha boca não sei não Eu passo a noite na esquadra, abracadabra Cabeça endiabrada, juro que é a última vez que eu ando com Alcool na outra estrada, música da pesada Não se abranda nas bombas, tripas com people da pova Levas três putas nas trombas, a nossa noite é por esgoto Somos rádios folks, pouco a pouco vamos deixar-vos A sempre os rotos, a noite leva-te à rua A rua leva-te à droga, eu sei que é por é pedido Andar sóbrio neste mundo de moda Quantas guarras vio no disco, arruçar a peita toda Eram chavada, nem pensava na dica do scratch Na cor, na idade avança E eu começo a despertar-te com os filmes da life Multiplicam-se o stress ou soma-me azul Respeito, é bonito e compensa E na hora da verdade vai-te fazer a diferença O conceito, está na partida da riqueza Do saber-te aprender e no-te fazer a diferença Pois, é bonito e compensa E na hora da verdade vai-te fazer a diferença O conceito, está na partida da riqueza Do saber-te aprender e no-te fazer a diferença É só o início do começo É só o início do início É só o começo É só o início do início É só o início do início Motherfuckers 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 Pintos e Simboro Vem, sabe como é? Sou com os portateios e assim é que é É free solid e na hora Não confico, bomba-pla Que um gajo de não fica à nora Tu não queres saber Quem é que eu tenho no scratch Ha! G-play a mão, o fãs e pés Mas não dá, pra ti não dá, pra ti não dá É PVC G-play a mão, o fãs e pés